Olá, em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, o Ministério da Saúde, o Inca, Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, divulgaram os dados sobre avanços no combate ao fumo no país. Durante o evento também foi lançada uma publicação com um resumo das campanhas promovidas pelo Inca nos últimos 20 anos e inaugurada uma exposição contando a trajetória dos 80 anos de criação do Instituto. Após a cerimônia, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, conversou com a imprensa. Vamos acompanhar. Nós estamos comemorando 42% de redução de exposição de fumantes passivos nas residências. Esse é o dado mais relevante desta solenidade, na medida em que os outros dados de redução de número de fumantes, temos hoje de 15% para 10% nos últimos anos e os dados de ações de combate ao tabagismo que estão sendo realizados pelo Ministério e por toda a sociedade, além do impacto de custos que isso leva para o sistema, já haviam sido divulgados anteriormente. Certo. Em relação à questão do aumento de preço do cigarro, como é que está essa discussão? Existe algo mais concreto em relação ao governo? Existe uma proposta já apresentada? Isso é uma recomendação mundial para a redução do consumo de cigarros. Isso se associa à necessidade de combate ao contrabando também, porque aumentamos o preço interno, aumenta o contrabando. Então, são ações que têm que ser tomadas simultaneamente e faz parte da pauta do governo a discussão sobre o aumento de preço dos cigarros, mas é uma decisão de governo interministerial, não é só o Ministério da Saúde. Então, isso tem o seu tempo e está em andamento. Mas, ministro, tem já uma ideia de quanto poderiam aumentar? Porque ali foi apresentado dados de 50%, né? Quanto que seria um parâmetro já para iniciar a conversa, né? Além do que já existe hoje? Não, a recomendação é essa e nós estamos tentando avançar nessa direção para nós, do Ministério da Saúde. Quanto mais ações concretas nós fizermos para redução do consumo do cigarro, mais nós economizaremos de gastos em saúde. O senhor cita a questão de contrabando também, né, ministro? O que está em análise também em relação a essa questão? Porque, enfim, são dois lados distintos, né? De um lado a indústria fala que há o risco de aumentar o contrabando, mas, por outro lado, os sanitaristas falam que essa medida de aumentar o preço contribuiu muito para a redução de número de fumantes. E pode contribuir mais, né, segundo o segundo o INCA. É, nós estamos, nós defendemos a medida, mas há uma preocupação com o aumento do contrabando, porque o cigarro contrabandeado não tem controle de qualidade. Então, esse aumento de cigarros contrabandeados pode acabar sendo muito nocivo para a saúde das pessoas. Há um esforço, né, de nós adotarmos uma medida da OMS para o combate ao contrabando, né, mas tivemos uma resistência na reunião do Mercosul e estamos em negociação para avançar nesse sentido. Quem que faz parte dessa discussão, ministro? Que ministérios? Essa discussão, eu disse que fizemos lá no Mercosul com os ministros da saúde do Mercosul. Porque como o Brasil faz parte do Mercosul, nós temos algumas coisas, nós temos que acordar com os nossos vizinhos para respeitar o acordo. Aqui, internamente no governo, decidem o Ministério dos Comércios, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Saúde e demais pastas afetas a essa questão. O senhor citou também, rapidamente, a questão de embalagem neutra, né, o que seria embalagem genérica. Como é que está essa discussão? A Anvisa chegava, anos atrás, era algo que era discutido pela Anvisa. O senhor pretende trazer essa pauta de volta? A medida está adotada em alguns países e há uma recomendação da Convenção 4, da qual nós participamos, de que essa medida seja adotada. Também está sendo analisada como a rotulagem de produtos que tem sal, açúcar ou gorduras trans. Tudo isso faz parte de um conjunto de medidas para alertar o consumidor sobre os riscos da saúde do que ele consome. E nós estamos avançando nesse sentido. Até sobre a rotulagem, teremos uma audiência pública em setembro agora. O senhor citou também a questão de bebidas açucaradas, né? Como é que está essa discussão também, ministro? Nós nos comprometemos a reduzir 30% do consumo de bebidas açucaradas até 2019. Mais 30%, porque já vem caindo muito. Com um pouco de auxílio da indústria, que percebe o interesse do consumidor em não consumir tanto açúcar, tem oferecido produtos alternativos e também por uma ação que faremos. E entre essas questões está a rotulagem, está, eventualmente, aumento da tributação também de bebidas açucaradas, o que seria muito saudável. E a proibição do refil, que nós estamos também negociando com a Associação Brasileira de Alimentação. E a França já legislou sobre isso, proibindo. E a minha tese é que devemos caminhar nessa direção, não havendo acordo, a gente fazer a proibição por lei aprovada no Congresso Nacional. Obrigado.